Telemarketing, a ferramenta que abusa da paciência e da privacidade das pessoas. É sobre isso que Roberto Mendes fala no quadro Um Olhar sobre o Consumo. É assustador a quantidade de telefonemas indesejados que recebemos. O que antigamente começou como um eventual telefonema, no qual você era tratado como senhor e se restringia ao horário comercial, aos poucos foi se transformando em ligações que te pegavam sempre no banho e hoje já te chamam pelo primeiro nome e te tratam falsamente como coleguinha de infância. O telemarketing surtou, rompeu todas as fronteiras do razoável e abusa com frequência da sua paciência e da sua privacidade. Ligações insistentes, repetitivas, de números diferentes e em horários variados, essa é a nova receita da irritação. Seu não interesse parece não ser o bastante para quietar o fone. Ao que parece, é necessário romper para a deselegância. Em alguns momentos, apenas a falsa comunicação de morte parece trazer paz ao seu telefone. As empresas andam tão focadas em si que não se satisfazem mais em invadir a sua rede social, seus aplicativos de jogos ou música, suas casas de show, seu telefone e horário comercial. Querem mais, querem tudo. Se ligue e siga o caminho da rejeição imediata. Produtos e serviços vendidos por telefone, diga não. As empresas são abusadas, mas não são burras. Não gastam dinheiro à toa. Se não venderem, não ligam mais. Até a próxima segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho